Muito bom dia mais uma vez, voltamos diretamente ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Prefeitura de São Leopoldo, como falamos há pouco, cobertura completa da feira, 36ª feira do livro Ramiro Frota Marcelo, e a gente tem a nossa equipe de reportagem diretamente lá da feira, então, com Luan Oliveira e Júlia Camargo diretamente da feira, vai de lá, Luan Oliveira, com informações, então, da 36ª feira do livro Ramiro Frota Marcelos. Bom dia, Montanha, a gente está aqui, na 36ª feira do livro Ramiro Frota Marcelos, que está acontecendo na Praça da Biblioteca. A feira acontece do dia 28 às 7 de dezembro, e serão 10 dias em que a literatura ficará em evidência. A gente está aqui. Oi, tudo bem? Qual o nome da sua banca e o seu, né? O meu é Catrine, e é Cássio Rosa do Santos. E com essa retomada dos eventos, está otimista para a volta da feira? Sim, bastante. E qual tipo de livro que você está vendendo aqui? Olha, hoje começou vendendo bastante mangá, que é essa parte aqui e essa aqui, muito mangá, o pessoal gosta mesmo. Não é muito, saiu bastante. Certo, então, muito obrigado. Obrigado. Aqui. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Qual o nome da banca? A gente está diretamente ao vivo da Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Meu nome é André de Percur, sou bibliotecária e contadora de histórias, e hoje estou aqui durante toda a feira atendendo na banca da Elma Livres, com livros que participaram do projeto da literação, era aqui de São Leopoldo, e tem diversos autores renomados de literatura e de verdade. Ah, e está otimista com a volta da feira do livro? Sim, ótimo, e quero dar parabéns ao prefeito, que é uma atração maravilhosa, e a leitura transforma vidas, e como diz o tema da feira do livro, a leitura constrói histórias. Certo, então, muito obrigado. E as atrações vão além da leitura. Você pode conferir a programação completa no site oficial da Prefeitura de São Leopoldo. Muito obrigado, Luan Oliveira, diretamente da Praça 20, a Praça da Biblioteca, onde fica o nosso Centro de Cultura, e a gente volta em instantes aqui diretamente da sala de reuniões do gabinete do prefeito, com mais uma transmissão ao vivo, trazendo informações, trazendo novidades para você. Durante o dia tem mais notícias, tem mais informações, você acompanha também pelas nossas páginas aqui da Prefeitura, seja do site, seja da comunicação da Prefeitura, da Rádio, informações da feira do livro Ramiro Frota-Bartelos. Obrigado, Luan, obrigado, Júlio, e a gente volta a qualquer instante, então.